Pisa nas costas, bora, sem braço, ativa, fecha, você entre você, vamos, vamos, boa, mas quando eu começar a falhar, pega a alavanca, vai embora, pega a alavanca agora, vai embora, vamos, sou mais você tio, vamos, é agora que ganha tio, essa é a hora, é a entrega, é a máxima, quanto mais você aguenta ter dor, quanto mais você aguenta apanhar tio, vamos, é diário tio, todos os dias, todas as horas, é 24 horas da sua vida, isso aqui irmão, vamos. Eu sou o Eduardo Fonseca, que hoje vai orientar o nosso treinão aí, voltado a parte mais de subescapular, acabei de fazer uma liberação aqui no nosso batatinha aí, para já deixar eu, sabe galera? E estamos aqui com o nosso convidado, realmente, do projeto da Grofia, o Zac, que está precisando tomar um estímulo diferente, eu falei para ele que a gente vai fazer o possível para que não atrapalhe o meu treino, mas como é um treino mais lapidado, um subescapular, um trabalho que a gente vai mostrar para vocês ao longo do tempo e falando durante as câmeras, o Zac vai acompanhar o meu treino hoje, beleza? E saímos aqui com o encolhimento de ombro, para a gente estar trabalhando bem o trapézio e depois já fazer um trabalho mais de adoçamento dos estápolis. Se você quiser complementar com alguma coisa. O trapézio é o principal adutor de escápulas, então a gente vai estar sinalizando o trapézio para que em seguida a gente venha com a região subescapular por inteiro, entre redor do mar, redor do meu perno, tetóide. E quando falamos do trapézio, não só fatizando o trapézio descendente, que é isso que a gente fala, que é ele, é ele que a gente quer. Na realidade o trapézio faz um triângulo no desenho dos dorsais, que realmente ajuda exatamente nessa proporção muscular de adução das escápulas, certo? Bom, então vou fazer mais uma sériezinha aqui. A iniciação, o estímulo que a gente precisa. Isso, evita fechar o pé, colocar o cotovelo para trás, mantendo a lateral, mantendo o pé correto, resturado, só puxa isso aqui, e faz a adição da escápula atrás, e puxa. Agora, pode ir embora. Isso, vai embora. Sobe o quanto mais você puder, elevação e depressão das escápulas. Boa. Agora que está indo, está indo bem. Boa. Após sinalizar o trapézio, a gente vai utilizar ele como primeira fase, numa remada cavalinho, onde vai ser mais interessante para a solicitação da região subescapular. Fica muito mais liso o movimento, fica muito mais linear. Eu gosto dessas sinalizações, são bem inteligentes. Se você nunca executou esse tipo de trabalho, faz para você ver que tem realmente a ver aquilo que a gente está falando. Porque te dá um princípio de treinamento diferente, e às vezes te melhora muita coisa postural, mano. O postural melhora muita coisa relacionada à massa muscular também. Gostou? Adulsando a escápula. Boa. Isso aí, assim como mencionado pelo Fê, a duplação aí, né, Fê? Iniciação aí do trapézio, ajudando a adução das escápulas, e fazendo a segunda fase do movimento, contraindo aí subescapular e o dorsal em geral. Fala. Olha lá, Madonna. Até dentro da garrafa de água vocês estão dentro? Então já aproveita e se inscreva no canal, venha fazer parte desse time também, que a gente está chegando a 2 milhões de inscritos. Ativa o sininho, deixa aquele comentário, compartilha e se inscreva. Tô explicando aqui que ele perguntou se tá pegando muito trapézio. Como sinalizamos com trapézio, e ali ele tá pegando uma carga que normalmente ele não tá acostumado, não sei se ele faz esse tipo de movimento. Então o que que acontece? Faz com que ele faça força com todos os grupamentos musculares. Saindo então da ação que a gente realmente propôs pra tal movimento. Mas ele tá mandando super bem. Diferente, tá? Eu nunca fiz essas duas fases que passou pra mim aqui, tipo, puxar na escápula, depois trazer. Só de fazer 100 pesos aqui eu já tô sendo trapézio. Inclusive o trapézio é um dos músculos que eu preciso melhorar muito, que não acompanha meu shake. Bora, irmão, vamo? Bora, mano. Mais um. Vamos. Você deve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um bom. Aqui. Seis. Seis. Mais uma. Ai cara, lembrando aí que é meu segundo treino do dia, aeróbio também, dieta certa, todos os dias sem errar, foda pra cacete, mas é isso, às vezes eu me pergunto como é que eu consigo fazer também, mas o meu interior sabe, as cabeças tio, bora. Tá aqui na sua cabeça, bora, campeão, vamos, pra você aumentar esses quilos que você precisa aí, bora, não dá pra você ficar trocando, é um treino bom ou uma festa boa, é um treino bom ou uma festa boa, é um treino bom que vai por água abaixo tio, não tem jeito, você pode se hipertrofiar, mas cara, tá buscando na sua própria natureza, se não fizer tudo certinho, não vai mano, fazendo certo já é difícil, imagina avacalhado, foda, isso que eu falo, musculação é pra todos, mas nem todos podem fazer do melhor jeito, só se você tiver uma concepção muito boa. Pensa nas costas, bora, sem braço, ativa, fecha, no centro e você, vamos, vamos, boa, mais, quando eu começar a falhar, pega a alavanca, vai embora, pega a alavanca agora, vai embora, vamos, sou mais você tio, vamos, é agora que doente tio, essa é a hora, é a entrega, é a máxima, quanto mais você aguenta ter dor, quanto mais você aguenta apanhar tio, vamos, é diário tio, todos os dias, todas as horas, é 24 horas da sua vida ali só aqui irmão, vamos, vamos, Boa, 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 isso, Pegou o lombar, pegou o braço, pegou tudo irmão, isso é dor de treme, quando sua lombar for forte, quando seus braços forem fortes, quando as suas pernas forem fortes, quando a sua estrutura corporal, for por inteira ou forte, você vai conseguir fazer mais disso aqui, e você vai ficar feliz, não por eles que estão te assistindo, vai ficar feliz por você, porque você se superou nessa porra. Primeiro eu tava pedindo a permissão, pra perguntar se eu poderia treinar um dia com o Alf, vocês pediram o meu treinão com o Alf, e hoje ele tá com todos os pesos na máquina dele, me deixando com o restinho mortal aqui pro nosso treino, eu falei, os dois no mesmo lugar não dá pra treinar, porque ele usa todos os pesos e eu fico com o meu restinho mortal, então só nos resta treinar junto, vamos perguntar pro Alf se ele vai querer um treino nosso, o peso de nós todos, o peso de nós todos, a galera tava pedindo um treinão nosso, fiquei feliz, ao mesmo tempo, um pouco preocupado, né, porque você vem numa fase muito forte aí da sua preparação, a níveis de força, né, mas ao mesmo tempo de inteligência técnica, você acha que dá pra gente treinar? Pô, pai, claro que dá, você escolhe o treino. Eu escolho o treino? Você escolhe, foi. Só não vou falar pra você como eu vou dar o treino, porque você tem mais, mas você pode escolher o treino. Não, vamos fazer o seguinte, como as preparações são sempre severas e sérias, eu acho que se a gente se falar na semana e bater os treinos, a gente consegue conciliar um bom treino com um músculo que os dois vão precisar ali de interessante, porque eu te acho um dorsal assim, que realmente é um grupo que eu vi batalhando bastante, e você tem uma ênfase muito boa de dorsal. Eu venho, na verdade, eu também tenho essa definição de dorsal. Eu lembro que você falou em algum vídeo que era no seu ponto fraco. É, na verdade, porque eu rompi uma vez o dorsal, né, aí fiquei muito tempo sem treinar, na verdade, não conseguia nem mover esse braço, e acabei até competindo com dois meses só treinando o dorsal. E de lá pra cá, ficou pra trás, né, e vem matelando, mas mesmo assim ele fica pra trás, não tem jeito. Entendi. Bom, então acho que vai ser interessante ter uma junção de um treino de dorsal, algo interessante que ir pra ambas as partes aí, com certeza vai ser um treino bacana pra vocês aí também, porque daqui pra frente é só pra trás, é isso? Foi o que eu entendi que você me explicou. Então, galera, logo mais nosso treinão, a gente vai conversando na semana, mano. Bom treino pra você. Deixa eu pegar uma manilha aqui, que eu tô sendo... Baixa o omo, mantém ele baixo, deprime. Com o tempo isso aí vai ficar tipo automático, mano. Aí você vai pegar gosto na parada, mano. Legal de você, quando tá iniciando, é você ter uma base inteligente de treino, de estrutura. Porque tudo aquilo que você ganha, o estágio associativo, onde há uma associação de movimentos, e aí você vai passando pro cognitivo. Aí vai cognitivo, associativo, autônomo. O cara que já é automatizado em alguma coisa, é difícil você voltar ele pro movimento correto. Então pra você que tá começando agora, pega as dicas e manda bala, irmão. Você vai ficar bom pra caralho. Por isso que eu falei anteriormente, que a hora que você automatizar um bom movimento, isso vai se tornar prático pra você. Então tipo, isso que o Fê tá ensinando, que a gente tá te olhando, é muito bom, mano. Porque mais pra frente, a hora que você pegar o trampo, aí ninguém te segura, velho. Bom galera, então é isso. Treinão finalizado aí com o Zac, com o treinador Fonseca. E eu separei ainda uma surpresa. Não sei se vocês repararam no início do vídeo. O Batatinha apareceu ali também, né? Então hoje eu trouxe o Batatinha especialmente pra fazer um trabalho aí da minha preparação. Mas eu acho que depois de um bom treino de dorsal, com bastante inteligência, durante as ecuções, o trabalho rígido dos exercícios realmente propostos aí pelo treinador Fonseca, nada mais justo que colocar o Batatinha pra fazer uma soltura no Zac, né? Então Zac, eu não sei se você fez soltura ainda muscular. Já fez alguma vez? Já? Mas com Batatinha não, né? Pô, você esqueceu, velho. Aquele dia lá ele... Ah, é o batizado do Zac na Groove. Então é verdade. Eu não lembrava que tinha o batizado do Zac na Groove com Batatinha. Porém, hoje não faz parte do batizado, já é batizado na Groove. Porém, o trabalho de um entendimento de um profissional que vai ajudar a liberação muscular ali depois dos láticos envolvidos aí na sua pancadaria. Tem diferença se eu fosse fazer uma liberação miofascial sem treinar e depois de treinar? Tem diferença. Quando você... Você quer responder porque é a sua área? Pode falar. Boa minha concepção relacionada a isso. Prática. Quando o Batatinha faz a soltura antecipada ao meu treino, eu sinto que eu fico com o músculo mais liberado. Parece que eu tenho as articulações um pouco mais trabalhadas, mais simétricas nos movimentos. Isso é importante pra mim porque nem todo mundo tem assimetrias. Então é importante que os movimentos passam a ser mais igualados. Isso é uma das vantagens. E se você tem algum pensamento de músculo, é exatamente isso que o Batata faz. Ele faz uma liberação daquela massa muscular. Vou fazer uma analogia tosca, tá, Batata? Você pega uma carne... Normalmente a avó, a mãe, não sei se faz isso ainda hoje, mas pega aquele bife que é uma carne e fica... Pra quê? Pra amaciar a carne e ela ficar totalmente em uma proporção única pra que você treine. É uma analogia meio que pra só ter um entendimento... Sim, pra galera entender mais ou menos como funciona. Mas agora pós, que nem o seu comentário. Se o Batata for fazer a massagem, eu aguento mais a massagem agora do Batata porque o meu músculo tá cheio de sangue. Então ao mesmo tempo que as minhas proporções musculares estão cheias de sangue, ele pode colocar um pouco mais de força na liberação. Porque pra ele chegar mais no músculo, tem sangue envolvendo. Então você se sente mais rígido. Então agora o Batata tinha que usar um pouquinho mais de força com o cotovelo dele em você, entendeu, Zach? Analogia de psicopata. Mas vamos pra cima. Isso é coisa do Fonseca. Vamos dar um jeitinho dele. Ele tava reclamando que ele tava sentindo um incômodo na próstata, né? Então a gente vai dar um jeito aí. Olha, aí o Fonseca que fez uma análise mais específica que pode estar... Tchau, tchau.